Bom dia, alunos das turmas do nono ano. Então, aula de hoje, dia 3 de setembro, nós vamos corrigir os exercícios que eu deixei nos slides, que eram para ser copiados no caderno, né? Junto à matéria, tá? Como são exercícios do mês de agosto, a gente tem a concordância nominal e a concordância verbal também, tá? Então, vamos lá. Exercícios do dia 7 de agosto. Número 1. Há uma concordância nominal inadequada, hein? Inadequada, tá errado. Aí seria a opção C. Terras e clima desconhecidas. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. Opção D. A entrada para o cinema foi cara, mas o filme e o desenho apresentados compensaram, pois saímos todos alegres. Três. Assinale a opção em que ocorre erro de concordância nominal. Letra B. Pagando 100 mil réis, ele estaria quites com o velho. Ele estaria quites. E aí a gente vai para a correção do dia 14 de agosto. Noites pesadas, de cheiros e calores amontoados. Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, fica incorreta a concordância de amontoado. Então, nós temos aí, a gente teria que trocar e ficaria errado na letra B. Noites pesadas, de brisas e odores amontoados. Observe a concordância. Aí nós temos as frases. Entrada proibida. É proibido a entrada. A entrada é proibida. Entrada é proibido. Para quem a entrada é proibida? Aí você teria a opção A. A número 5 está errada. E se você tem o artigo A, para quem a entrada é proibida? Então, letra A. Tendo em vista a regra de concordância nominal, assinale a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos termos colocados entre parênteses. E aí o ideal seria, concordando com os dois, né? Você teria cabelo e pupila negros. Cabeça e corpo monstruosos. Se você colocasse só o monstruoso, seria referente só o corpo. Calma e serenidade invejáveis. Dentes e garras afiados. Mesma coisa, se você colocasse afiados, ia estar referindo só as garras. Galhos e tronco secos. Tá? Então, aqui a gente teria que colocar a opção, estaria concordando com os dois, os dois termos. Número 4, assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente. Seguem, anexas, as cartas, minhas poesias para você. Polvo e lula fresca serão servidos no jantar. Para a matrícula, é necessária a documentação pedida. Então, aí nós temos a correção do dia 7, da primeira sexta-feira de agosto, e do dia 14, na segunda sexta-feira de agosto. Na próxima aula, a gente vai estar dando continuidade na correção dos exercícios do dia 21 e do dia 28. Tá ok? Então, tentem fazer qualquer dúvida no horário de nossa aula. Eu estou lá no Google Class. Como eu já falei com vocês em aulas anteriores. São poucos e são sempre os mesmos alunos que respondem lá no Google Class. Tá ok? Então, qualquer dúvida, é só chamar lá. Fiquem com Deus e um grande abraço.